Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de literatura brasileira e hoje vamos falar sobre realismo e naturalismo. Eu sou a professora Noemi Cecília, professora formada em Letras, Português e Italiano pela UERJ, dou aula de Português e Literatura Brasileira para cursos preparatórios para o Enem e tenho pós-graduação em Arte, Cultura e Sociedade Brasileira. Bem, para falarmos do realismo e do naturalismo precisamos contextualizar contexto histórico, capitalismo e pobreza. A revolução industrial está diretamente relacionada ao nascimento da estética realista. Por quê? Porque a revolução industrial fez com que houvesse uma consolidação do poder burguês e o realismo, como estética literária, busca analisar, detectando suas causas e denunciando suas consequências. Como consequência, a gente pode dizer que não tinha emprego suficiente para todas as pessoas. Aumentaram as epidemias, o número de pessoas na rua, em situação de pobreza, em situação de rua, mesmo morando nas ruas, pedindo, a prostituição também aumentou. Então, a sociedade, ela estava mudando e os artistas, como homens do seu tempo, passaram a adotar uma nova visão de mundo que privilegiava a objetividade, contrária ao que tínhamos antes, contrária ao subjetivismo romântico. E essa objetividade, eles viam na razão a melhor forma de percepção da realidade. E se focalizavam numa sociedade como centro de seus interesses, em lugar de uma perspectiva individualista, como nós sabemos que é o caso do romantismo, estética literária anterior ao realismo. Mas vejam que tudo isso só aconteceu com a mudança no mundo. A arte, ela é sempre assim, ela é sempre um reflexo do que está acontecendo no mundo. Bom, então, vamos a algumas características. Captação e análise da realidade com precisão objetiva. Retrato fiel da natureza. Análise da vida do mundo e dos seus vícios. Era uma análise, assim, que a gente pode dizer que corajosa. A temática, olha a temática, como é uma temática totalmente diversa do romantismo. Adultério, opressão, corrupção, política. Narração e descrição articuladas, de modo que a ação representada se intercalhe com a caracterização dos espaços sociais. Interesse no estudo das motivações psicológicas para o comportamento dos personagens. Personagens construídas de modo coerente com o mundo profissional, cultural, econômico, social, político em que estivessem inseridos. E presenças de personagens tipos, de personagens tipo, perdão, que permitem a reflexão crítica sobre o ser humano e os seus problemas. E o naturalismo? O naturalismo, ele é um desdobramento da estética realista. E ele está fundamentado, principalmente, na valorização da ciência, como instrumento para análise e compreensão da sociedade. Uma outra coisa também, muito importante falar sobre o naturalismo, porque o naturalismo sempre ressalta a ideia de que o homem é produto do meio em que ele se encontra, produto do meio cultural, produto do meio social. E aí ele recebe as características do momento em que ele está vivendo. Assim, muitos romances priorizam aquilo que é instintivo, primitivo no ser humano, em detrimento da razão, como a agressividade e o erotismo, além de contarem com narradores objetivos e oniscientes que assistem a cena como espectadores cientistas que dissecam seus personagens com o intuito de confirmar suas teses. Isso é muito interessante, né? Não tem subjetividade no realismo, não tem subjetividade no naturalismo. É como se, assim, os escritores, eles são cientistas e estão ali retratando. E é muito importante dizer também que, em especial no naturalismo, existe a questão da animalização, o zomorfização. O ser humano nada mais é do que um animal. Então, ele tem comportamentos animalescos. Ele age de acordo com o seu instinto primitivo, como diz aqui em cima, como eu coloquei aí em cima. Então, vamos falar aí de dois grandes autores desse período. Primeiramente, o Raul Pompeia. Ele escreveu um livro chamado O Ateneu e é considerado uma das obras mais inteligentes da literatura brasileira. O Ateneu, ele é um livro de tom memorialista. Apresenta a história dos anos em que o protagonista, Sérgio, ele estuda em um colégio interno. Existem algumas reflexões que nós podemos chamar assim de subjetivas, que fogem dessa objetividade realista. Mas ele mostra aspectos particulares da vida do protagonista, sua formação sexual, sua formação intelectual. Então, a gente pode dizer que o Raul Pompeia traça de modo cuidadoso o cenário da sociedade brasileira, daquele período de decadência, do regime monárquico escravocrata. A Luísa Azevedo. A Luísa Azevedo, ele é o principal autor naturalista da literatura brasileira. Ele escreveu assim dois livros muito marcantes, O Molato e O Curtiço. O Molato, ele escreveu em 1881 e trata de uma temática assim muito forte, que trata da questão do preconceito racial e da corrupção do clero vividos na sociedade maranhense do fim do século XIX. Nós temos um personagem Raimundo, que é um Molato, filho de um português com uma ex-escrava, e ele se apaixona por Ana Rosa e a sociedade maranhense não aceita aquele romance entre uma moça branca casada com um Molato. A história é muito interessante, viu, gente? E temos também o Curtiço, né? Esse livro é bem mais famoso do que o Molato e ele mostra uma face clara do naturalismo, né? Os personagens, eles são assim bem, bem animalizados, eles agem de acordo com os seus instintos. E tem essa questão que eu disse antes dos personagens tipo, nós temos ali, tem o português ganancioso, os escravos, a molata, o operário, o malandro, os burgueses. Então, são estereótipos. Isso é interessante no romance do Curtiço, né? Ele trabalha com determinismo. O Curtiço é o meio responsável por determinar as ações dos personagens. Além disso, dentro daquela esfera de degradação, seus moradores lidam com características naturais dos humanos, como o instinto, o primitivismo, a promiscuidade. Então, em muitos aspectos, seus personagens são animalizados, são comparados a animais por causa de seus comportamentos. Vamos ver aí uma questão que caiu no Enem, trazendo um excerto do Ateneu. Um dia, meu pai tomou-me pela mão, minha mãe beijou-me a testa, molhando-me de lágrimas, os cabelos, e eu parti. Duas vezes fora visitar o Ateneu antes da minha instalação. O Ateneu era o grande colégio da época, afamado por um sistema de nutrido reclame, mantido por um diretor que, de tempos a tempos, reformava o estabelecimento, pintando-o jeitosamente de novidade, como os negociantes que lhe cuidam para recomeçar com artigos de última remessa. O Ateneu, desde muito, tinha consolidado crédito na preferência dos pais, sem levar em conta a simpatia da meninada, a cercar de aclamações o bombo vistoso dos anúncios. O doutor Aristarco Argolo de Ramos, da conhecida família do Visconde de Ramos, do Norte, enchia o Império com seu renome de pedagogo. Eram boletins de propaganda pelas províncias, conferências em diversos pontos da cidade, a pedidos, a substância, atochando a imprensa dos lugarejos, caixões, sobretudo de livros elementares, fabricados às pressas, com o ofegante esbaforido concurso de professores prudentemente anônimos, caixões e mais caixões de volumes cartonados de Leipzig, inundando as escolas públicas de toda parte com a sua invasão de capas azuis, rosas, amarelas, em que o nome de Aristarco, inteiro e sonoro, oferecia-se ao pasmo venerador dos esfaimados, de alfabeto dos confins da pátria. Os lugares que não procuravam eram um belo dia surpreendidos pela enchente gratuita, espontânea, irresistível. E não havia senão a aceitar a farinha daquela marca para o pão do espírito. E aí a pergunta diz, ao descrever o Ateneu e as atitudes de seu diretor, o narrador revela um olhar sobre a inserção social do colégio demarcado pela ideologia mercantil da educação repercutiva das vaidades pessoais, interferência afetiva das famílias determinantes no processo educacional, produção pioneira de material didático responsável pela facilitação do ensino, ampliação do acesso à educação com negociação dos custos escolares, cumplicidade entre educadores e famílias unidos pelo interesse comum do avanço social. Não. A gente já falou aí no início que o realismo destaca a questão da corrupção, da falta de interesse das pessoas, do instinto primitivo. Não existe nenhuma questão de avanço, não existe nada de positivo, eles não destacam nada de positivo. Então a resposta é a letra A, a ideologia mercantil da educação repercutida nas vaidades pessoais. Bom, gente, então o realismo, o naturalismo, ele é isso, é o real, né? É assim, é o destaque das falhas do ser humano, da pior parte do ser humano, da sua maneira instintiva. É isso. Obrigada por você ter assistido aí essa aula, espero encontrá-los nas próximas e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Muito obrigada.